Olha a Holanda, Bergkamp, Bergkamp O time brasileiro parou, deixou o Bergkamp entrar sozinho Vai pra Trabela com o Bergkamp, escanteio pra seleção da Holanda, ele quer a mão do jogador brasileiro Olha a cobrança do escanteio GOOOOOOOL Da Holanda, Inter Empata a partida em Dallas Inter, a mania de marcar a bola e não o jogador Levou bem branco, quase acertou da intermediária Agora branco, agora branco Uma bomba no Brasil Branco, branco A gente dizia, ele quase acertou da intermediária Pegou uma bomba no canto, ela tocou na trave e entrou Uma vez a frente Branco Golaço de branco